e daí seu bando de louco case 9s tamo junto caro já apaguei as conta com vocês viram no vídeo anterior tô com corona cara tô com corona tô com corona vocês usam as máscaras aí pra assistir meus vídeos cara senão vocês é capaz de pegar o bagulho é doido doido é o capiruto que não tá enxergando direito dá uma bandinha lá no beira da praia pra ver como é que tá o não movimento né eu não vou ser preso também né cara é o movimento que é uma loucura necessidade o mar tá de ressaca aqui grisada aí o bagulho tá bem louco cara é sacando marca Boa, pouquinho, gente, cara, parece no verão, cara, aí, aí, nossa, cidade fantasma, rapaz, em tudo que é lugar, né, barbaridade, o troço é louco, nem lá em cima vai ter ninguém, mas também vai ter quem, se aqui embaixo não tem, muito menos lá em cima, né, cara. Ah, o marzão tá bem doido hoje, cara, ai, ai, nem sabia que tinha tanta pedra aí, o mar tá tão brabo, lavou tanto aqui, ó, que tirou a areia tudo, ficou só as pedras, cara, boa, você se lembra aí nos meus vídeos no verão isso aqui, tapado de areia, cara, um pouco louco, né, cara, virado só em pedra o bagulho, ó, 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 por isso que às vezes é difícil, mas é um buraco ali pra conseguir uns mariscos pra comer, os homens tão na banda, os homens tão na banda, não pode, pode ficar andando por aqui, cara, FUJA LOUCO! Ó a bandinha lá em cima aí, deu pro louco, né, cara? Ó, o marzão tá bem louco, cara! Ó, mano, tem uma meia dúzia de gato pingado aí, cara? Ó a cidade aí, ó, ah, mas que baita cidade, capito! Marzão bem doidão! Aí, rapaz, toda incrementada, cheia dos não me toque! Vamos dar uma olhadinha aqui, ele é o pro louco, né, cara? E aí, ó, grisado, como é que tá o esquema? Água, não sei nem se eu abro o bagulho, cara, barra, 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 o ventinho, hein? O ventinho tá forte, cara, não vou abrir a viseira, cara, vai que daqui, ó, lá, o bagulho tá vindo lá da China, Ainda tá vindo por alto do mar, né, cara, através do vento aí, esse vírus, então eu não vou abrir o capacete aqui, cara, tá louco! Tá aí, ó, mais uma cidade fantasma, o KZ-9 RS, tá aí a motoca algorizada, É louca essa motoca, rapaz, isso é do outro mundo, isso é G900! Pessoal, às vezes vocês me xingam aí, que eu falo meio esquisito aqui nos vídeos, faço umas brincadeiras aí, Gostou, gostou, cara, se não gostou, vocês não são obrigados a assistir, cara, na moral, meu, fazer o que, né, cara? Agora vocês também não precisam estar me xingando, vocês me respeitam, me respeitam que eu tô... Que nós temos nossos inscritinhos aí, e nós temos nada mais, nada menos, que mil oitocentos e doze, mil oitocentos e quatorze com esse vídeo aqui no canal, cara! Então, não é qualquer pé de chinelo aí, pode ter isso aí, e vídeo, né, cara, vídeo filmado, não é pegando vídeo dos outros aí, não é? É vídeozinho show, eu acho show, né, cara, se eu não achar show os meus vídeos aí, quem é que vai achar, né, cara, mas... Mas nós se puxa, cara, nós se puxa, nós é um, dois vídeos todo dia aí, já faz quatro anos que tamo na luta, cara! Não tamo ganhando nada, mas também, de um dia pro outro, podemos ficar ricos, e daí quem tá junto com nós, tá junto com nós, né, cara? Os que correram, só lamento! Top, né, gurizada? Ah, isso aqui é muito louco, cara, muito louco! Lá o mar, pouco bravo, lá na ilha, lá dos loupos, lá onde? Bah, daqui não dá de ver direito aí, gurizada, porque a câmera é muito longe, né, cara? Não filma tão longe assim, tanta precisão, né, cara? Aí teria que tirar aqui de um modo aqui, botar um modo zoom, mas daí me complica muito, né, cara? Não tô virado num cineastra ainda! Ai, ai, vamos embora, né, cara? Andar na cidade completamente deserta? Não eras! Não acho grátis! Morro do Farol, com KZ9RS! Esse vídeo eu acho que vai ficar meio comprido, gurizada! Aí eu não do bolo, cara! Vocês querem assistir aí uns 30 minutos com nós? Vocês assistem! Se vocês não querem, o que que eu vou fazer, né, cara? Não posso fazer nada! Não posso fazer nada! O que que tá aparecendo tanta água aí, cara? Mas é esgoto, o que que é, meu? Sobra, molha os pneus, daí molha os paralâminas, suja tudo, é morto, daí eu tenho que chegar em casa e não clavar, né, cara? Sai da água, tio! O que que tu quer aí? Aí! Tio vai morrer afogado lá daqui a pouco! Ah, essa minha descarga aqui, tá? Tio vai morrer! Tá bom! K commitments! Oh! Olha! é uma jogou água pra cá o cara o que fechar o bagulho e fica tu vê que louco meu e aí do 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 vamos embora então seu banho de louco me vasilei Deserto o bagulho aí, cara. Tem alguns carros aí, né, cara, alguns metidos andando na banda, mas é poucos, cara. Bom dia, bom dia, gente. Vamos, motocentro espanto, dois, por um, para essa rua de Argentina para o Brasil, para você. Login, é só. Caiu, não pode cair, cara. Aí, ó, tem que trabalhar, né, cara? Não tem muita escolha, gurizada, se puxa. Olha na mão disso. Ainda bem que ela me escuta, cara. 3.0. Você deve beber mais do que um landão. Tchau. 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 Tchau tchau. 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 Tchau, tchau. É muito torque! Será que tem retomada? É um cesta né cara? Muito chato esse vento! Não vale nem a pena cara dar uma banda! Que hora é? Ah, já está quase na hora do meu café com o pastel meu! Isso aqui é o cabia, estou chupando manga cara! Não é manga com leite mas faz um efeito parecido! E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau.